A Secretaria de Juiz de Fora tranquilizou a população sobre o caso que deixou todo mundo em alerta na cidade nesse fim de semana. Foi a suspeita de que um paciente da UPA Norte estava com ebola. O local ficou isolado por cinco horas nesse sábado, mas já está funcionando normalmente. Depois da polêmica sobre a suspeita de um possível caso de ebola registrado na UPA Norte no último sábado, a unidade atendeu normalmente nessa segunda-feira. Mesmo assim, alguns pacientes estão preocupados com o que houve no sábado. A gente fica assim, meio suspenso, né? Você não sabe se é real ou se é mentira ou se é verdade, como é que fica, né? A unidade chegou a ficar isolada no último final de semana por cinco horas. A doutora que avaliou, baseado na conduta clínica dela, no conhecimento dela em relação ao caso, ela sugeriu ebola. E toda vez que se sugere uma doença do tipo exótica, infecciosa, é necessário que se faça todo um protocolo internacional. E esse protocolo, ele inclui algumas coisas. Isolamento, afastamento, diagnóstico e finalização do caso. Segundo o médico que atendeu o usuário, o rapaz trabalha na África e tem família em Jogifora. Quando a gente viu minha presença, já na segunda avaliação, não a primeira, de ser bem claro assim, ele estava sem queixas. Já falava que não tinha mais febre e não estava indisposto. Ele, na verdade, ele é um apanista tabagista. Então, ele relatava uma coriza e um certo pigarro. E relatou que um dia anterior tive febre. Na minha presença, ele não apresentava nenhuma alteração, comorbidade, nenhuma queixa que justificasse internação ou outra conduta diferenciada. Apesar da doença ter sido descartada, o trabalhador continua sendo acompanhado por profissionais de saúde de Jogifora. Nós continuamos realizando todos os procedimentos protocolares do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. E agora nós estamos acompanhando o paciente apenas como de rotina, de um paciente comum, um paciente normal. As orientações foram reforçadas nas unidades de emergência e urgência de Jogifora. Novamente, nós reforçamos todo o processo que qualquer unidade deve estartar mediante algum caso suspeito de alguma doença infectocultagiosa. É isso mesmo, gente. Prudência é tudo.